Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo no LEGO Jurassic World e galera, olha só quem tá aqui comigo, é a Ravena, do Jovem Titãs. Raposa, essa aí não é a Ravena não, porque a Ravena tem um capuz e o rosto dela, ela usa uma máscara preta lá e tudo mais. Galera, é o seguinte, aqui no LEGO Jurassic World, infelizmente não tem o capuz, então não dá pra colocar o capuz em cima da cabeça dela e deixar ela com a máscara preta que ela usa. Então eu tive que improvisar, aí eu dei uma olhada nas fotos do Google e eu vi que ela tem um cabelo curtinho, né? O cabelo dela também não é preto, é um roxo meio escuro, né? Um roxo quase apagado lá, né? E eu não consegui chegar nesse tom de cor no cabelo, então eu deixei preto porque eu coloquei o roxo que tá na mão dela ali, gente, ficou esquisito, tá? Então eu coloquei esse preto mesmo, achei que ficou melhor do que o roxo que eu tinha colocado mais clarinho e eu não consegui chegar no roxo escuro também. Só pra explicar pra vocês, certo? E aí o rosto dela eu tive que improvisar também porque, né, eu tive que fazer todo o rosto dela baseado lá nela. Certo, mas é a Ravena, gente, tá? É a Ravena, pode confiar, é a Ravena. É o uniforme dela, aliás, né, o uniforme dela é o do LEGO Batman 3, eu peguei as texturas de lá e trouxe pra cá e é por isso que eu tive que improvisar o cabelo e tudo mais, né? Vamos lá criar agora o dinossauro para a Ravena, lembrando que eu vou fazer o dos outros jovens titãs, o Mutano, o Estelar e o Ciborgue e depois vai ter um único vídeo com todos os dinossauros dos jovens titãs reunidos que vai ser diferente desses aqui que eu tô criando agora, tá? Vai ser diferente. Certo? Ah, e outra coisa, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever aí pra estar assistindo todos esses vídeos maneiros que eu faço aqui de mod e outros vídeos também, né? Deixa o like, ativa o sino e também me segue no Instagram, beleza? Beleza? Então vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eu já tenho uma ideia muito boa aqui do dinossauro que eu quero pra Ravena, tá? Eu já tenho ideia já, eu quero um dinossauro pra ela com a cara da Ravena. E, sei lá, meus amigos, pra mim aqui a Ravena tem mais cara de Triceratops, porque eu não sei, mas foi o dinossauro que veio na minha mente, assim, tipo, eu quero um dinossauro que tenha cara de mal, mas que não seja mal, né? É igual a Ravena lá no desenho, ela aparece, não se importar muito, parece que tá sempre deprimida, parece meio do mal, meio, né, dark, só que ao mesmo tempo ela é de boa, né? Então a gente quer esse perfil aí pro dinossauro, eu acho que o Triceratops vai cumprir bem esse perfil. A cabeça dele eu acho que vou manter o padrão, nem vou mexer, porque eu já acho que tá muito bom. Ó, vou até testar as outras, mas certeza que essa aí é a melhor de todas, cara, sinceramente. Ó, esse aqui, se bem que com um chifre só ele fica até com um aspecto mais feminino, né? Pode ser um dinossauro de mulher mesmo, né? Não, que ela não possa ter um dinossauro masculino, né? Ela pode ter um dinossauro masculino também, se ela quiser. Ih, cara, o do Raptor também ficou bom demais, ó. Caraca, eu gostei muito. Ficou até com um aspecto bem feminino mesmo. Gente, eu acho que eu vou de cabeça do Raptor aqui para o Triceratops. Cara, ficou muito bom, velho. Olha lá, ficou muito bonitinho, velho. Gostei muito, gostei muito, gostei demais. Então eu vou realmente manter a cabeça do Raptor aí. Espero que ele não perca as principais habilidades que eu quero que ele tenha, que é de cabecear as coisas, tá? Se ele perder, eu vou voltar aqui e vou criar de novo. Vou trocar a cabeça. É, porque é a cabeça que define as habilidades do dinossauro, gente. Vambora. O corpo, eu quero um corpo todo espinhoso, todo bonitão. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui talvez. E tem o do Anquilo, né? É, pior que o do Anquilo eu acho que eu já usei para vários personagens, né? Acho que eu vou manter o do Estego. Só para dar uma diferenciada, né? Porque o do Anquilosauri fica muito bom no corpo do Triceratops, né? Ele fica muito bom, gente. Ele combina bastante. Só que eu acho que eu já usei muitos personagens aí que eu já fiz dinossauro. Então, para dar uma variada, eu vou colocar o do Estego. Também tem uns espinhozinhos ali, né? Casca grossa. Vamos ver aqui a cauda dele agora. Cauda com espinhos, que também fica muito bom. Já combina com a parte da frente que tem o chifrinho ali. Esse aqui também fica demais. Esse aqui, na verdade, ficou bem legal. O do Anquilo, não. Essas bolonas ali eu não quero, não. Vou colocar aqui o Rábudo de Morfodonte, que eu acho que foi mais combinando ali com o dinossauro, certo? Vamos lá. Cores. Obviamente, vamos basear na personagem, né? No seu uniforme, cor de cabelo e tudo mais. E o uniforme dela, a cor predominante ali da Ravenna, é o roxo, né? Então, só que eu tenho outras coisas para combinar. As outras cores, no caso, é o tom de pele dela, que no caso, fica a pele dela exposta nesse uniforme. Entretanto, nos outros uniformes, ela também tem a cor preta de uniforme, né? Ela tem o roxo misturado com o preto, né? Então, posso também me basear nisso aí. Se eu deixar... Vamos testar assim, ó. Se eu deixar a parte de baixo roxa, a parte de cima roxa também. Vamos ver como é que fica. Aí fica tudo muito roxo. Aí fica meio sem graça. É bom misturar as cores. E esse aqui, eu ia dizer para a gente colocar preto. Ficou bacaninha? Ficou bacaninha. Ficou legalzinho. Ficou bacanão, né? Deixa eu colocar até a estampa padrão também. Acho que, na verdade, já está, né? Cara, a estampa padrão do Triceratops é meio esquisitona. Porque, tipo, ela tem várias coisas ali, tipo... Eu não sei explicar. Tem vários desenhos misturados uns com os outros, né? Esse aí ficou legal. Esse aí ficou legal, ó. Na verdade, ficou bem legal porque ele, ó... O padrão, ele dá um contorno no olho. Bacana, legal. Gostei. Só que esse aqui, ó, do estampa de girafa... Dá para ver mais o olho e, ao mesmo tempo, fica mais feminino o dinossauro, né? Eu já falei, gente. Não precisa ser um dinossauro fêmea, né? Mas eu acho que eu vou deixar o padrão. Gostei desse negócio no olho preto ali. Também a Ravena está sem a máscara. Então, a gente já simboliza a máscara da Ravena. No dinossauro. Eu vou tentar uma outra coisa aqui, que é a segunda cor... Ah... Com preto... Ah, já sei. Vou inverter. Vou colocar a segunda cor preto. Fica toda a parte de cima preto. E aí a cor da estampa, a gente coloca roxo. Ah, não. Ficou bem ruim. Ficou muito ruim isso aí. Não gostei, não. Não ficou bom, não. Não. Não curti, não curti. Que outra cor ela tem? Calma aí. Deixa eu sair aqui para ver as cores da Ravena ali. Porque agora eu estou meio esquecido. Ok, roxo. É só isso, gente. Ela só tem roxo. É só isso que ela tem. Roxo e preto, cabelo. Ah, não. Calma aí, ó. Ela tem lá o negócio da testa dela vermelho. É bem pequenininho, mas... A gente pode levar em consideração, né? Vamos levar em consideração aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa. Então, vamos colocar a cor da estampa vermelha. Só para ver como é que fica nesse meio dessas coisas aí. Não ficou bom, não. Dessa vez não ficou bom, não, gente. Dessa vez ficou muito ruim. Ficou péssimo. Ficou muito ruim, não. Então, eu vou voltar com o preto aqui. Cara, se bem que também assim, desse jeito aí, não ficou tão ruim, não. Até que não ficou tão ruim. Eu estou muito confuso. Eles ficam... Os dinossauros ficam legais de um certo jeito. De outro jeito também fica legal, cara. Eu fico meio perdido. Fico meio perdido. Deixa eu ver. Agora eu vou olhar bem ali, gente. Fixamente para o dinossauro. Assim. Tem cara de Ravena? Tem cara de Ravena. Assim. Tem cara de Ravena? Mais ou menos. Então, não. Então, eu já aprendi a decidir qual vai ser o jeito de decidir o dinossauro. Assim, para mim, tem cara de Ravena. Agora, assim... Mais ou menos, né? Tem muito preto ali. Tem muita cor preta ali. Não fica legal. Gostei, mas assim... Está prontinho o dinossauro. Lá na área que a gente vai explorar, talvez a gente precise de mais um dinossauro. Deixa eu ver de que tipo. Precisar de dinossauro que corre, cabeçudo. E... Dinossauro que pisa. Ah, não. Só esse dinossauro aí está bom. Não vou fazer mais de um, não. Está bom esse aí, porque não vai precisar de muitos, não. A área que a gente vai explorar, vamos lá. Eu, na verdade, nem tenho... Eu nem tenho os blocos de ouro necessários para explorar essa área, tá? Então, na verdade, eu vou meio que fazer uma gambiarra, gente. Eu vou vir aqui nessa área do território de Lofo, que não é a área que a gente vai explorar. Não é a área que a gente vai explorar. Só que a gente vai pegar o dinossauro, vamos sair com ele e vamos ir até a área que a gente precisa explorar, né? Então, vou dar uma enganada no jogo aí. Certo? Então, vou dar essa enganada. Então, deixa o seu like só pela aventura que a gente vai viver dentro do parque aqui, enganando o jogo, né? Se é que ele vai conseguir sair aqui, né? Eu espero que sim. Ih, cara, nem aqui eu tenho os blocos de ouro necessários para fazer o dinossauro. Então, é mais longe ainda, não. Eu vou fazer um bug aqui que eu vou conseguir trazer esse dinossauro para cá. Eu vou trazer esse dinossauro para cá, tá? Me recuso. Vamos lá para outro ponto do mato. Não tem problema, vamos lá. Vamos achar esse negócio aí. Vem comigo, meus amigos. Vem comigo. Tá, aqui. Onde que eu pego o dinossauro aqui? Nesta área. É, na verdade, agora eu estou bem confundo. Onde é que eu pego o dinossauro nessa área aqui? Ó, esse tamanho aqui o... O Triceratops, por exemplo, ele consegue passar, né? Só que agora resta saber se dá para pegar ele como dinossauro em outra região, né? Cara, faz tanto tempo que eu não jogo aqui. Eu até estou esquecendo onde ficam os dinossauros, gente. Aqui. Aqui, acho que, na verdade, nem tem onde pegar o dinossauro. Não tem onde pegar o dinossauro aqui. Porque aqui, acho que só dá para usar... É isso mesmo. Aqui, acho que só dá para usar os dinossauros pequenos. Então, nem dá para pegar o dinossauro aqui. Mas, lembrei que se a gente voltar um pouco mais... Vamos voltar quase... Cara, a gente vai pegar esse Triceratops. Não estou nem aí. A gente vai pegar ele. Vamos fazer as missões, tá? Então, aqui, se não precisar de mais nada, eu consigo pegar o Triceratops aqui, ó. Aqui eu consigo. Aqui eu sei que eu consigo. Aqui dá certo. Confia em mim. Ih, aqui não dá certo, não. Não é aqui também que pega. Meu senhor. Onde é que pega esses dinossauros, meu Deus? Cara, eu estou muito ruim aqui nesse jogo. Porque, para mim, tinha um invocador de dinossauros aqui. Lá no começo não tem, que é o começo da ilha. Agora, como é que eu posso fazer? Aqui não tem. Aqui tem, mas não dá para sair com ele. Eu jurasse que Parque 1 é muito seguro. Eu não estou gostando disso. É muito seguro. Eu não consigo pegar os dinossauros aqui. Eu não estou gostando disso, não. Então tá, então tá. Então você venceu. Ah, não. Já sei como a gente pode fazer. Tem um local que dá... Vamos lá. A gente vai agora. Tomara que dê certo, gente. Cruza os dedos aí que vai dar certo, tá? A gente já está com 10 minutos lá. Mas fica tranquilo que vai valer a pena. Eu quero fazer o jogo. Se arrepender de não deixar eu fazer as coisas, tá? Vou colocar até a Ravena aqui já, que ela já tem todas as habilidades, ó. Então ela já ajuda... Ah, não. Mas consertar não tem. Então não tem todas as não. Mas fica aí, Ravena. Vou trocar aqui. Pula lá embaixo. Vamos colocar alguém que conserte coisas, que no caso pode ser o Polcurby. Prontinho. Polcurby. Consertando, consertando, consertando. Beleza. Agora é só não pegar esse bloco de ouro, porque esse bloco de ouro pertence a outra área. Depois eu pego ele. Se bem que esse aqui... Esse aqui é só pegar, né, gente? Eu vou pegar mesmo, vai. Pronto. Esse aí é só pegar. Não tem muita frescura, não. 35. E vamos ver se dá pra construir. Dá pra construir, meus amigos. Olha que coisa boa. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Triceratops personalizado. O Tricer Ravena. Cara, ficou muito bonito. Não, olha isso. Olha isso, cara. O dinossauro ficou muito bom, cara. Olha isso, gente. Valeu muito a pena ter vindo até aqui atrás dele, ó. Deixa eu colocar... Não, eu quero colocar Ravena. Isso, ó. Que eu quero colocar um do lado do outro pra gente comparar as cores aqui e tudo mais, ó. A cor... Cara, a cor tá certinha, gente. Caraca. A cor tá certinha, ó. A cor do dinossauro com o uniforme dela certinho. O mesmo tom. O preto ali do cabelo... Cara, ficou muito maneiro. Ficou muito bom. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo sair com esse dinossauro daqui, hein. Ih, não dá. Não dá pra sair. Cara, mas era pra dar pra sair, gente. Ó, a altura não é... Dá pra ele sair. Se eu usar o modo comp... Ih, mas eu não tenho nesse... Nesse save eu não tenho o modo comp, cara. Então não vai adiantar. Se eu usasse o modo comp, talvez ele saísse, né? Caraca, eu tô triste, velho. Eu tô tentando fazer as coisas... Gente, eu tô tentando fazer as coisas legais aqui pra gente. Vai, dá pra fazer essa corrida aqui. Vamos fazer essa corrida. E aí eu vou ir pro outro lugar que dê pra usar o Triceratops. Ih, essa corrida não dá porque tem que pular. Ih, ele pulou o tronco. Na verdade ele não pulou. Ele meio que subiu em cima, né? Não, não dá pra pular o tronco. Não dá pra fazer nada. Eu tô começando a ficar triste aqui. Ele tem o pisão, mas... Ah, teve um comentário de um inscrito lá que falou que o T-Rex fazia o pisão. Mas esse pisão fraco aqui, gente, não funciona. Esses Legos rachados no chão só servem com os dinossauros pescoçudos gigantescos, tá? Então pisão do T-Rex, pisão do Spinosauro, pisão do Indominus, pisão do Triceratops, não funciona. Só dos dinossauros pescoçudos, porque eu já testei várias vezes, tá? Só pra vocês saberem. Então tá, né? Então aqui não tem muita coisa pra fazer com o Triceratops. Vamos pra outra área aqui, infelizmente. Eu tô tentando a todo custo aqui bugar o jogo pra eu conseguir fazer as coisas certas, mas tá difícil, tá difícil. Tá muito difícil. Tô quase desistindo já. Não desiste não, raposa. Mas tá difícil, gente. Ah, aqui dá pra chamar dinossauro? Aqui não dá pra te chamar dinossauro. Cara, a minha esperança era em algum lugar que desse pra chamar um dinossauro, mas não tem. Então tudo bem, então tudo bem. Jogou, eu aceito, eu aceito então, tá? Eu tava querendo ir pra uma área legal, fazer uma coisa legal e você não deixa eu fazer as coisas, tá? Então eu não tô gostando disso não, dessa sua atitude aí. É... Vambora aqui. A área agora que dá pra fazer, que precisa de dinossauros cabeçudos igual da Ravena, é a área do Tiranossauro Rex. Tem lá, se eu não me engano, algumas coisas que precisam ser quebradas lá. E aí dá pra usar o Triceratops, né? Cara, que coisa ruim aí, gente. Eu tô tentando fazer um negócio legal e o jogo não permite, né? O jogo não permite, cara. É porque, na verdade, eu tô despreparado. Eu preciso de 50 blocos de ouro pra usar a área do Triceratops mesmo, né? Tá, agora é só descer aqui. Deixa eu já colocar a Ravena de volta. Ravena, meu filho. Pronto, obrigado. E eu ainda preciso fazer a aventura com mods, hein? A aventura com mods da história. Aí, nas cutscenes, ao invés de aparecer esses personagens, vai aparecer os personagens de mod. Vai ficar muito legal, cara. Vai ficar muito legal. Vamos lá. Agora aqui é baixo, lado e cima. Baixo, lado e cima. Beleza. E lá embaixo vamos conseguir, se nada der errado, usar o Triceratops. Se não der certo aqui, cara, nossa, aí eu vou ficar muito bravo. Pronto, quebra tudo. Deixa eu entrar. Quebrou tudo. Já entrei, elevador. Pronto. Tá descendo. Pronto, desceu. Só que aqui, eu ainda preciso de um dinossauro com o rugido do T-Rex ou do próprio T-Rex, que eu acabei de chamar ele, né? Olha lá, ó. Dei uma voltinha. Tá dando várias voltinhas ali o T-Rex, ó. T-Rex tá doidão, cara. Ih, ele tá doidão mesmo. Ele tá girando, cara. Por que ele tá girando? Não faz sentido, T-Rex. Então tá, ele deu várias voltinhas ali. A dança do bloco de ouro, né? Ele fez a dança da chuva do bloco de ouro. Aí choveu um bloco de ouro lá em cima, que eu vou pegar... Cara, ele ainda tá dançando. O cara tá loucaço, velho. Ele tomou muito... Ele misturou, na verdade, gente. Toddy com Nescau. É isso que dá, ó. Não mistura, velho. Não mistura, ó. Misturou. Tá doidaço. Ele tá doidaço ali, ó. Girando sem parar. Eu tô até com medo de parar a dança dele, senão ele vai me morder. Olha, olha. Tá loucaço. Vamos parar a dança dele. Vamos ver se eu consigo parar a dança dele. Ih, eu não consigo mesmo, não, ó. Eu não consigo trocar pra ele. Ele tá muito joido ali. Agora não vai dar pra usar o Triceratops. A não ser que por algum milagre eu tenha aqui algum personagem... Algum dinossauro pequeno que eu tenha criado com a cabeça do... Do T-Rex, cara. E a minha esperança é o Raptor aqui. Não. Eita, nós. Agora deu... Deu muito errado agora. Eu não me... Eu não quero saber quanto que ele pesa porque ele não quer parar quieto aqui. Pode rugir. Ruja. Ruja mesmo. Pronto. Consegui derrotar ele. Ele vai voltar de novo. Pronto. Voltou. Pronto. Acabei com a dança do bloco de ouro dele. Gente, que isso. O cara tava doidão, velho. Já deixa o like aí só pela loucura do T-Rex. Ele tava lá, ó. Ele tava dançando. Vamos lá. Deixa eu rugir aqui. Vai dar pra quebrar aqui a pedra ambar. Prontinho. Bloco de ouro pela pedra ambar. Muito bem. E... 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 Agora a Ravena vai pegar... Sai daqui, Raptor. Não é o seu vídeo, não. E agora a Ravena vai pegar agora o seu Triceratopsis que finalmente vai ter alguma missão aqui pra ele fazer, né? Ele tem que fazer alguma missão. É isso que é o propósito aqui do vídeo. Não é só criar o dinossauro. A gente tem que fazer alguma missão. Olha aí. Ficou muito bonito. Ficou combinando, cara. Olha lá. Caraca, ficou muito bonitinho, velho. Vambora. Vamos lá. Na verdade, acho que tem duas missões pra ela fazer aqui, ó. Que é essas coisas aqui pra quebrar, ó. Lego rachado. Olha lá, ó. Quebrou um. Vambora pro próximo. Acho que tem um desse lado aqui, né? Tem mais um aqui, ó. Quebrou dois. Mais um na frente. Quebrou três. And mais um. Cadê o próximo? Tem mais um. Tá ali na frente. E quebrou quatro. Muito bem. Bloco de ouro. E como se não bastasse, ainda tem mais aqui, ó. Uma corrida pra fazer, ó. Com triceratops. Da Ravena, né? Lembrando que é da Ravena. Aí, garoto. Finalmente. Valeu a pena vir até aqui, né? Mas o Tiranossauro Rex dançando a dança do bloco de ouro foi muito engraçado, cara. O cara não parava quieto. Beleza. Vamos embora. E... Venceu. Venceu aí com sua super velocidade de cabeças de triceratops. Maneiríssimos, cara. Maneiríssimos. Cadê a Ravena? Vem pra cá, Ravena. Vem pra cá. Se aproxima aqui do seu dinossauro bonitinho. Calma aí. Isso aqui. Sai daqui. Eu quero que você fique mais bonito aqui. É porque a luz desse lugar aqui tá melhor. Só que ele tem que ficar de lado. Vai ficar mais bonito. Fica de lado, triceratops. Aí, ó. Agora dá pra vocês verem ali melhor no canto da câmera, ó. Caraca, ficou muito maneiro, hein, gente? Gostei muito do dinossauro da Ravena. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Foi um pouco complicado de achar uma missão aí pro triceratops. Triceratops é muito horrível esse nome. Bola o nome aí pro triceratops da Ravena, tá? Para o triceratops da Ravena, foi muito difícil achar uma missão pra ele fazer, porque tá tudo bloqueado. Esse save aqui, eu basicamente fiz uma cópia desse save pra gente tá sempre voltando e voltando as missões no mundo aberto. E aí, nisso não tem nada... Na verdade, não tem os recursos pra fazer determinadas missões, né? Então, é só isso mesmo. Se você gostou do vídeo, se divertiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, se possível, me segue também no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!